Bom dia galera, tô com o senhor aqui ó, o nome dele é José, José né, ele tá perdido, eu acho que ele tá com o Zayme Ele precisa muito de nossa ajuda galera, ele tá aqui na passarela do Vai Quem Quer Por favor, se alguém conhece ele, sabe onde a família dele mora, por favor, entre em contato O nome dele é José, ele tá vindo no sentido da Xerém, ele tá aqui na passarela do Vai Quem Quer Tá bom, quem conhecer ele, a família dele, na Central do Brasil, ele falou que ia da Central do Brasil Alguém, se alguém conhecer na Central do Brasil, no Terói, por aqui mesmo, na Figueira, Jardim Primavera, Duque de Caxia Por favor, entre em contato, tá bom, agradecendo vocês aí pela força aí, pelo carinho O nome dele é José, tadinho ó, acho que ele tá com fome, com sede ó, tá vendo ó É se vocês puderem ajudar a gente aí, vai ser no mesmo, tá bom O nome dele é José, ó Tá vendo ó, já é um senhor de idade já, um senhor de idade ó Tá vendo galera, ó Quem conhece ele aí, é de contato com a família Se você conhece a família ali, também é de contato com a família ali, tá bom galera, um abraço aí Deus abençoe, pode obrigatão aí E aí